Fala galera, vou fazer um review hoje de Naruto que eu comprei ontem, esses bonecos, uma coleção e é isso, bora começar aqui com... eu não sei nem com o que começar, tá ligado? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... bora começar na ordem, bora ver o Kakashi aqui Kakashi bonito mano, bonito pra caramba, olha, olha isso, a mão dele é como se estivesse segurando alguma coisa, sei lá só que tem um negócio aqui que o olho dele tá meio coisado, sabe? e a máscara não tá numa posição muito boa assim, mas o cabelo até que tá irado, o cabelo tá irado, essas coisas tem um símbolozinho aqui, o Zumaque, essas coisas, outro símbolo Zumaque, outro símbolo Zumaque, essas coisas tem um negocinho aqui que é pra encaixar aquele Rasengan e talvez aquele Shidori talvez o Shidori não encaixe direito, porque eu já testei, não encaixa muito mas olha só mano, não pode ter tipo... eu sei que não pode ter articulação dos braços aqui no cotovelo, no joelho, mas é bom mano, eu gosto muito, eles não são tão grandes assim eles não são aqueles bonecos muito grandes, mas eles são legais, ó ai, o roxo ok mano, a articulação da perna também é legal, olha só mano, eu achei isso aqui muito detalhado foca, achei isso aqui muito detalhado, os coisas dele aqui, os dedos dele também são pintadinhos eu não gostei muito, muito irado velho agora, bora ver a próxima, a próxima peça vai ser isso daqui, essa espada cobrida do Sasuke olha que irado mano, gostei muito, olha, olha, olha que irado foca mano, não tá focando, mas enfim mano, é muito bonito isso foi, se fosse pra cartão seria R$65,00, mas pra dinheiro real ele fez por R$60,00 o cara lá aí, eu comprei por R$60,00 por dinheiro real assim, dinheiro de papel aí, a próxima peça aqui, bora ver o Rasengan aqui esses Rasengan, o Shidori, eles tipo, tem um buraquinho aqui pra encaixar na mão aqui ó, não sei se vocês estão vendo tem um negocinho aqui ó um negocinho aqui, calma, não tá focando aí ó, tem um negocinho na mão dele na mão dele também aqui, tá vendo ó pra encaixar o Rasengan na mão deles dois aí, esse Rasengan aqui é bem irado, só que é, ele é muito apontado, isso aqui pode machucar, tá ligado pode machucar, deveria ser mais mas só uma bola assim mesmo, já tava bom pra mim, tá ligado não precisa desses detalhes aí também tem um Rasengan que pode voar mas enfim, mano, esse Rasengan eu achei irado, mas não curti muito e bora ver o Naruto, velho olha o Naruto, que irado a cara dele não é tão bonita assim mas o cabelo também é bem legal essa parte aqui tá meio defeituosa mas tudo bem ele tem as picholinhas aqui né, tem as picholinhas no rosto dele tem luzinha aqui, a do Kakashi não funciona essa luzinha aqui mas o resto todo funciona aqui tem essa mão dele aqui tem essa aqui, que também é pra encaixar lá o Rasengan que eu falei pra vocês a articulação da perna é legal o Chega faz clique é muito irado, essas coisas, mano gostei, eu curto, mano eu curti muito eu recomendo muito comprar toda essa coleção todinha aqui recomendo pra caramba vocês comprarem inclusive ele também tem uma bolsinha aqui tem uma bolsinha aqui então as bolsas são muito legais e tipo, uma das coisas que eu mais gosto a cabeça deles pode ser até pequena mas olha só a articulação da cabeça pode ter tipo, fica muito boa, cara tem como você colocar ali olhando pra cima tem como você colocar ele olhando pra baixo é muito irado, velho muito irado mesmo gostei muito bora pro Minato, velho o Minato é um dos mais bonitos daqui só que tem um erro, mano um erro que eu não gostei o Sasuke, como todo mundo sabe tem um Sharingan, né no dia que eu comprei isso aqui essa coleção aqui eu vi que o olho foca eu vi que o olho dele é vermelho só que o olho do Minato parece que é azul aí tipo, eu acho que eles deixaram defeito porque olha aqui, mano olha aqui é vermelho, né olha aqui aí olha aqui, mano o olho do Sasuke é azul, tá ligado? aí eu não curti muito isso eu acho que eles erraram na fabricação mas enfim, mano deixa isso de lado ok, a luzinha também funciona ele tem aquelas bolsinhas que todo que lá no Nimi ele tem ele tem articulação boa também tem articulação legal é meio durinha porque eu comprei ontem, né a articulação dos braços é legal também mas eu curto assim, mano porque tipo assim quando você vai brincar é bom que você sobe porque aqueles que tem muita articulação eu não gosto de ficar controlando muito eu gosto e ao mesmo tempo eu não gosto, tá ligado? mas curti muito, mano pra mim não importa se o olho dele tem sharingan não importa entendeu? não importa muito irado também tem o símbolo Usamak aqui muito irado, cara gostei muito agora bora deixar ele aqui bora pra próxima peça a espada só que sem o negócio cobrido, velho olha isso olha que irado, mano olha como é que essa espada é bonita, mano olha isso eu nunca imaginei que iria vir tudo isso na coleção, mano deixa eu ver uma, duas, três quatro, cinco seis, sete, oito oito peças, mano oito peças tu é louco oito peças contando com os bonecos bora ir pro Shidori que na verdade eu acho que é um Rasengan que é como se estivesse batendo em alguma pessoa entendeu? não parece muito o Shidori mas eu curto muito é muito legal ele não é tão pontudo quanto aquele ali ele não é tão pontudo é de plástico um plástico bem molinho aqui dá até pra trocar um pouquinho aqui bem, eu curti curti muito curti deixa eu deixar um pouquinho claro aqui pra ver mais curti pra caramba curti muito, velho vou deixar aqui, ó ó, o tamanho dele comparado a esses esse aqui, ó o tamanho dele comparado a esse aqui, ó é quase a mesma coisa só que o que deixa esse daqui mais grande é que ele tem esses negócios essas rodelinhas aqui nele que deixa mais irado tá ligado? por isso eu curti mais esse aqui do que esse aqui, ó entendeu? enfim, mano agora, bora pro nosso amigo Sasuke olha que legal, mano ó o cabelo é bem parecido com o anime eu acho que é o mesmo o cabelo, tá ligado? é mas bora pros defeitos, mano bora pros defeitos primeiro depois vai falar dos pontos positivos o ponto que é o ponto o primeiro ponto negativo dele é que essa saia aqui saia não eu não sei se é uma saia assim que se chama mas tipo assim é bloqueia bloqueia um pouco a movimentação da perna dele não vai que nem os outros é tipo assim é aí não dá pra colocar pra frente tá ligado? aí é isso aí tem outra coisa aqui que eu não gostei, mano todo esse aqui tem a coisinha o coisinha pra encaixar os coisas, né? e tipo o Sasuke não tem ele só tem a mão pra encaixar a espada as espadas e a outra mão é aquela mão de jutsu que também eu achei irada, né? só que não tem como segurar o o o Shidori que é só se você ficar fazendo assim, ó só se você ficar pendurando na mão dele entendeu? por isso que eu não curti tanto assim mas tá bom, né? agora vamos pro ponto positivo né? por os pontos positivos mano o cabelo é muito irado já falei muito irado mesmo pra caramba que é irado e tipo assim é a mão dele tem a espada, né? e não só pode segurar essa espada como também pode segurar essa daqui, tá ligado? eu curti muito curti muito isso aí outro ponto positivo que é dessa mão aqui na verdade ela é boa porque dá pra você fazer poses, tá ligado? tipo poses tipo jutsu assim vamos dizer aí ele faz um jutsu entendeu? muito irado aí tipo assim outra coisa que é um ponto positivo é que tipo assim tá vendo esse coisinha do Orochimaru do acorde que o Orochimaru tem e agora o Sasuke também tem pois é mano o que eu achei bem irado é que dá pra encaixar a espada aqui quer ver galera? eu só vou dar uma pausa aqui pra mostrar pronto mano aí ó dá pra encaixar a espada aqui ó você só passar a espada aqui nessa nesses coisinha aqui ó aí encaixa tá ligado? e é muito irado mesmo fica muito legal gostei mano mano eu acho que esse foi um dos melhores reviews que eu já fiz na minha vida que é o primeiro review que eu fiz na minha vida e tipo eu achei muito irado esse review aqui e tipo como eu falei pra vocês eles não são aquele tipo de boneco meio grande inclusive eu vou trazer um Capitão América bem aqui pra vocês verem a diferença esse é um Capitão América comparado a um boneco desses é só tipo não é muito grande é é tipo bem pequenininho cara dá pra perceber ó olha o tamanho deles olha é como se fosse tipo uma criança perto desse cara tá ligado? como se fosse tipo uma criança mas enfim mano esse Capitão América aqui é bem grande comparado a eles que é é um boneco aí que eu comprei inclusive tem até um pro meu primo que eu dei um pro meu primo ele até hoje é feliz com o boneco o mesmo boneco mas tipo assim esses bonecos aqui ó como eu disse pra vocês eles tem uma articulação muito boa pode olhar pra cima pode olhar pros lados perfeitamente pode olhar pra baixo é muito irado cara gostei muito entendeu? então é é muito irado eu gostei muito a única coisa que eu sei falar é irado cara é só isso cara esse foi o review eu espero que vocês tenham gostado entendeu? eu eu curti muito esses bonecos vocês eu recomendo vocês comprar se vocês verem isso aqui em uma loja velho eu eu espero muito que vocês compram isso mano na moral é muito irado velho o Kakashi é ele pode ter seus defeitos mas ele é muito irado pode colocar Rasengan aqui essas coisas e tal é muito irado é irado demais eu gostei muito mano e eu eu tenho eu tenho 11 anos já vou completar 12 mas eu não me importo mano eu vou brincar com eles eu brinco com eles eu não tô nem aí eu brinco cara eles são muito irados são muito irados mesmo é esse aqui pode não ser roxo que nem roxo não azul que nem esse aqui ó mas é muito irado velho eu gostei muito mano é muito irado velho é sério é irado entendeu pois galera o vídeo foi só até por aqui entendeu eu eu só fiz esse review mesmo foi 12 acho que 12 vai ser 13 14 minutos e tal eu curti muito mano e deixa seu like se inscreva se você gostou comente aí se você quer mais reviews ou pontos positivos e é isso galera falou